Fala galera, e o vídeo de hoje pessoal não é a review da versão do mini hoje, que é a nova versão né, mas é, eu vou falar um pouquinho da nova versão, que é a versão da lua né, que você pode ir pra lua, e pessoal, é, tá toda modificada tá pessoal, bem legalzinho, tá massa, tá muito bom, tá very good aí tá pessoal, então aqui no jardim e em galerias tá, modificou né, tá bem bonito, tá top mesmo tá pessoal. Aí ó, pessoal, uma pergunta, eu só tô no nível 1 do jardim, porque quando eu atualizei pra fazer a versão beta, eu atualizei, eu voltei tudo pro nível 1 e eu não gostei, eu fiquei com raiva, mas né, tá bom, posso fazer mais nada. Então pessoal, a gente vai vir aqui em, eu não tenho nenhum amigo, só o mini capitão mesmo, mas é um fake, e pessoal, nós vai vir aqui em loja, e continua os mesmos bonequinhos e tal. Só que aqui em galeria, mudou. Agora tem como você comprar as coisas de fazer o, o astronauta, que é esse bonequinho aqui do cabelo azul. Então, bora montar ele todinho aqui, que tem essas coisas, tá pessoal. Pronto, até aqui ele já tá todo montado, então, cabeça vem só essa nova, e o da bonequinha também, tá pessoal, é nova. E tem esse, o, como se fosse a, a, o capacete do astronauta. Tem esse, que fica no cantinho da boca dele, esse é como se fosse uma chupeta. Esse é um picolé, também fica na boca dele, esse é um óculos bem radical, que eu gostei muito, tá pessoal. Então, tirando aqui, fica bem massa, combina bastante com esse daqui, tá. E é isso, pessoal, fica bem legalzinho aqui, né. Então, bora lá. Então, só era isso mesmo que eu trouxe pra vocês, gente. O vídeo de ensinando como ir pra lua e tal, tá craftando a nave no survival. É outro dia que eu vou trazer, tá pessoal, mas não vai demorar muito, vai ser daqui a alguns, um dia mais ou menos, eu vou estar trazendo, tá pessoal. Aí, pessoal, a única coisa que mudou foi isso, em loja, e os novos blocos. Mas os novos blocos, eu vou estar fazendo uma review por dentro do jogo, tá pessoal. Me desculpem se eu não fiz uma review completa, mas essa vai ser a review parte 1, tá pessoal. Vai ter a parte 2 ainda, tá. Então, eu espero que goste do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fui até o próximo vídeo. Tchau.